Olá, eu sou Márcio Moreira e você está assistindo a mais uma videoaula do Instituto Alden IV. Nessa videoaula nós vamos estudar um artigo científico intitulado Os efeitos reforçadores da estimulação verbal parental. A literatura já mostrou que vários comportamentos humanos, que a gente agrupa de maneira geral em como dar atenção ao outro, são reforçadores para o comportamento de outras pessoas. No caso aqui nessa pesquisa, a resposta é chutar e o evento consequente, a consequência é falar, tocar a barriga. No caso, chutar é o comportamento do bebê e falar e tocar a barriga é um comportamento eles só iam falar ou tocar na barriga depois que o bebê chutasse. E fizeram isso por um breve período de tempo, 12 minutos, nós vamos ver mais adiante. Então basicamente a pesquisa, o experimento consistiu disso daí. Então aqui nós temos uma visualização geral do procedimento, nós temos um delineamento experimental de cada sessão aqui com 3 minutos e a gente chama cada condição dessa que a gente atribui. Então no primeiro momento, na primeira sessão, linha de base, nós temos ali naquela parte do gráfico os dados de linha de base, em seguida nós temos os dados da intervenção, da contingência de reforço positivo, que eles trazem de discussão, com base nesses resultados. Então um primeiro ponto para a discussão aí é, falar, tocar a barriga pode ser considerado um estímulo reforçador para a resposta de chutar. E aí a gente coloca isso na contingência.